De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda Faz bem minha saúde, um movimento forte De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É o melhor parado, grime o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É o melhor que é a porta É pular corda O velho padel é minha volta Viu, abre Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, põe de um pé só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha Que me vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pule de um pé só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 sem parar Pula, 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 p Conte mais!